Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tema muito comentado ultimamente, a quaresma. Qual a influência desse período para a Umbanda? Devemos tomar algumas precauções, sim ou não? Se você também tem dúvidas sobre tudo isso, assista esse vídeo até o final. Mas antes de iniciar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque isso nos ajuda muito. E ative o sininho das notificações, assim toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso. E dessa forma, não perderá nenhuma novidade do canal. Axé, conto com a sua participação. Então vamos lá. Quaresma é a marcação de um período de 40 dias. Marcado pelos católicos e outras comunidades cristãs, se dedicam à penitência e preparação para a Páscoa. É um período que o católico está vulnerável. Um momento de desafios, de superação do pecado. Um período de dificuldades e conflitos. Inicia-se na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de ramos. Apesar de ser dito que o período é de 40 dias, a quaresma tem pouco mais de 40 dias. É usado o número 40, porque na Bíblia o número 4 simboliza o universo material. Seguido de zeros, significa o tempo de nossa vida na Terra. Seguido de provações e dificuldades. Esse número marca 40 dias de dilúvio, 40 anos de peregrinação do povo judeu pelo deserto e dos 40 dias de Moisés e de Elias na montanha. Dos 40 dias que Jesus passou no deserto, antes de começar a sua vida pública. Dos 400 anos que durou o exílio dos judeus no Egito. A Umbanda, por ser uma religião sincrética, que na grande maioria dos terreiros tem imagens de santos católicos para representar os orixás, acabam adotando algumas características do catolicismo. Por isso, alguns terreiros enxergam a quaresma da mesma ótica do catolicismo e passam isso para os seus rituais. É importante lembrar que a Umbanda, na sua criação, bebeu de várias fontes, mas é uma religião própria. Não é uma cópia do catolicismo, do candomblé ou de qualquer outra religião. Na Umbanda, não existem dogmas e por isso não existe a necessidade de inserir a quaresma na nossa realidade. Da mesma forma que a quesila de orixás está presente no candomblé e não na Umbanda. Cabe a nós, Umbandistas, respeitarmos a maneira de cada um pensar sobre a quaresma e sobre os outros dogmas do catolicismo e de todas as demais religiões. Só isso. Agora tem terreiros que têm uma ligação mais forte com o catolicismo e acreditam que nesse período os médiuns vão passar por desafios e ataques espirituais, porque os portões do inferno estão abertos. Os quiumbas e os obsessores estão mais fortes e próximos. Tem terreiros que vão além, que dizem que os guias espirituais estão recolhidos na Umbanda e só retornam depois da quaresma. Somente Exu está presente. Então adotam grandes preceitos para seus médiuns e trabalham somente com a esquerda. Mudam completamente a forma de trabalhar, com o intuito de se precaver dos males que esse período pode trazer. Se realmente isso fosse real, os guias estariam presentes para nos ajudar e não recolhidos na Umbanda, nos deixando vulneráveis a ataques de obsessores. O que acontece é que nesse período muitos adeptos à magia negativa e magia negra realizam trabalhos nocivos às pessoas. E mesmo tomando todos os cuidados com as nossas proteções, é possível que sejamos alvos e acabamos por ser atingidos por algumas dessas forças negativas. No Setuca, por um cuidado maior dos guias-chefe da casa, Sr. Zé Pilintra e Sr. Capa Preta, utilizamos nesse período da quaresma um contra-egum como uma proteção a mais para os médiuns, tanto nos trabalhos como no cotidiano de cada um. A Umbanda é uma religião tão maravilhosa que permite que seus adeptos possam colocar uma pitada de catolicismo ou de outras religiões em seu ritual, seja ela pequena ou um pouco maior. Isso porque a Umbanda quer a felicidade e o bem de todos. O mais importante é não perder a essência do culto à natureza com os orixás e guias espirituais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais e faça um comentário. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé! Tchau! 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 Tchau!